Ó, tô chegando aqui no finalzinho do caseado, na beiradinha, pra vocês verem como que fica, ó. Quando a gente chega aqui, nós temos que dar várias vezes o mesmo ponto, ó, no mesmo buraquinho, pra ele ficar redondinho. E virando. E vocês continuam assistindo nossos vídeos, comentando os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. E se das vezes alguma coisa não tá dando certo, vocês questionam, perguntam, que no impossível tá aí respondendo a todos. Ó, aqui sempre a gente dá uma ajeitadinha, ou se não você faz mais vezes aqui, ó, porque sempre fica uma pontinha aqui, mas você vai ajeitando aqui. Então é isso aí, agora vamos terminar, você vai terminar o seu. E depois, se você quiser também estar mostrando, você podia fazer alguma coisa pra nós ver os tapetes de todo mundo, né, tipo, hashtags, Dani fui eu que fiz. E daí eu veria de todo mundo, né, e vocês iriam, como que tá ficando o meu também. E depois, ó, de prontinho, vou tá voltando aqui, mostrando pra vocês como que vai ficar o final do tapete. E, então, é isso aí, vocês continuam assistindo a gente, comentando, compartilhando e curtindo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. E nós também temos o Twitter, o Instagram, temos uma página no Facebook, deve estar por aí, algum lado aí do vídeo, você fica lá e ajuda a gente, tá? Então, muito obrigada, Deus continua abençoando a todos vocês, um forte abraço do fundo do meu coração, tá? Tchau.